Vou começar te apresentando a máquina de costura. Se tu não tem uma igual, não se preocupa, porque as máquinas elas são basicamente com a mesma estrutura. É como o carro, a direção é sempre no mesmo lugar, o pedal é sempre no pé, o câmbio é sempre na mão. Então, a máquina também é assim, a agulha sempre vai ser mais ou menos nessa localização. Aqui chama volante, que mexe a agulha pra cima e pra baixo. E geralmente ela é quase que com o manual, as mais atuais são com o manual já escrito nela mesma. Vou mostrar assim as coisas mais básicas. Por exemplo, tá vendo esse desenho aqui? Aqui diz linha reta, zigue-zague pequeno, médio e grande. Então é justamente esse o ponto que ela vai fazer. Se eu deixar aqui pra esquerda, vai ser reto, se eu puxar bem pra direita vai ser um zigue-zague largo. Aqui são pontos decorativos que algumas máquinas têm. Vou te confessar que eu não uso eles. Não precisa ter esse monte de pontos. Isso é mais assim, se tu for fazer barra de pano de prato, decoração, patchwork, essas coisas mais artesanais. Mas eu não uso mesmo. Então é totalmente dispensável essa parte. Nessa parte aqui é a posição da agulha. Eu vou ligar ela. E aí agora se eu movimento esse botão bem pra esquerda, a gente percebe que a agulha mexe. Então ela tá pra esquerda, tá no centro e tá pra direita. Essa roda serve pra selecionar o comprimento do ponto. É bem como tá desenhado aqui. Se eu colocar próximo do zero, ele vai fazer um ponto pequenininho, um passinho de formiga. Se eu colocar próximo do cinco, faz um passão de elefante. Meu conselho é sempre deixar ali pelo três, que é um ponto médio. A máquina precisa sempre de duas linhas. A do carretel e a linha da bobina. A linha da bobina, ela vai aqui, ó. A gente abre essa gavetinha e coloca a bobina ali. Ela tem que tá sempre com linha. Eu vou te ensinar como é que enche. E uma coisa muito importante. Se tu for comprar mais bobinas pra tua máquina, sempre leva uma que tu já usa, que já veio com ela. Porque existe bobinas de metal, de plástico, bobina alta e bobina baixa. Se tu comprar a que não é compatível, não vai encaixar. Certo? Eu vou começar te mostrando o percurso que a linha tem que fazer pra enfiar na máquina. Pode parecer difícil, mas não se preocupe. Porque eu te garanto, e eu digo isso por experiência própria de muitos anos de costura, que depois da terceira vez que tu enfiar, vai tá tudo aqui na tua cabeça. São oito passos pra gente enfiar a linha de cima. Que parece um vai e vem muito louco. E parece que... Não vou aprender. Mas vai pausando o vídeo e vai acompanhando aí com a tua máquina, que eu tenho certeza que tu vai conseguir. Eu vou mostrar como é que eu faço hoje, que é assim ó, bem rápido. No início, tu vai demorar um pouquinho, mas como eu falei, depois da terceira vez, só vai. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É eu enfiar a linha na agulha. Vamos fazer em câmera lenta agora, tá? Ó, número um, pega como se fosse fio dental, coloca por baixo e por cima. Só uma das mãos vai fazer esse movimento. Aqui de novo, por baixo e por cima. Vai seguindo as flechinhas. Se a tua máquina não tiver flechinhas, não tem problema. Eu vou disponibilizar um PDF. Sobe. Aqui nesse looperzinho, se ele tiver escondido, mexe aqui no volante que ele sobe. Aí coloca lá e puxa. Depois tem o rabinho do porco. Dá duas voltas. Se ele trancar, que é um erro muito comum, é porque ele tá indo pro outro lado. Aí a linha não tá correndo. Ó. Ele tem que estar assim. Agora, aqui tem mais um engatezinho. Seguro com a mão direita lá pra trás, como se fosse passar fio dental. Também a linha tem que estar correndo normalmente. E por último, enfia na agulha. Tô com essa outra máquina aqui, que é pra mostrar que ela é basicamente... Todas as coisas são na mesma posição. Ela é a bisavó dessa aqui. Olha só. Pino do carretel aqui. Pra colocar, não tem o guia-fio aqui de trás. Vai ser um pouquinho mais à frente. Coloca assim. E aí depois o resto é todo ele igual, o passo a passo. Aquele mesmo sobe e desce. A agulha fica sempre na mesma posição. E perceba que ela não tem nenhum ponto de bordado. E ela é ótima. Ela é muito boa, porque ela é uma máquina antiga. E ela, por ser antiga, ela é mais robusta, mais pesada. Então, se tu tem uma herança da vovó, ela também serve. Tá bom? Agora, eu vou te ensinar a encher a bobina. Eu sei que vai dar dó de tirar toda a linha da máquina, Porque tu acabou de fazer com muito trabalho. Mas, vai ser bom, porque assim tu vai treinar. Então, puxa lá de cima. Não precisa ficar tirando passo a passo. Puxa lá de cima, ó. Que ela vem. E só não tira o primeiro item ali. O primeiro estica-fio. Tá? Agora, a gente vai manter o guia-fio número 1. Não tiramos, lembra? E nós vamos passar pelo guia-fio número 2. Só que somente na parte de cima. Aqui, ó. Tem uma molinha. Que é um outro estica-fio. E a gente passa assim, da seguinte forma. Vem aqui pela frente. E dá a volta. Uma volta só. Não vão ficar enrolando, tá? Senão, ela tranca. Aí, a bobina tem dois furinhos. O grande e o pequeno. Neste pequeno, eu vou enfiar a linha. Vai ficar assim. E aí, a gente coloca no pino enchedor de bobina. Tá quase pronto. Eu vou puxar esse pino aqui pra minha direita. Dá até um cleque. Liga a máquina aqui do ladinho. Ou, às vezes, o botão de liga e desliga pode ser aqui na frente, conforme a minha máquina. E, pra começar a encher, eu vou pisar no pedal. Segurando a linha aqui em cima. Ó. Ela vai começar a encher. Tá girando, ó. Aí, tem um porém. No momento que eu começo a pisar o meu pedal, a agulha fica já trabalhando. Só que, como a gente tá só enchendo a bobina, ela vai ficar picando ali, sem necessidade. Isso desgasta as peças. Ela vai ficar batendo. Pode até acontecer de quebrar a agulha, se eu quiser pisar muito fundo e fazer uma velocidade maior. Aí, as máquinas foram desenvolvendo. E, hoje, a gente consegue isolar o movimento da agulha. Quando a gente quer só encher a bobina. Vou pegar aqui, ó. Aqui, no nosso volante, que é onde mexe a agulha, tem um botão isolador de agulha. Dá até um clack. A gente aperta ali. E isso vai fazer com que movimente só essa parte da bobina. Pra ela encher. Ó. Presta atenção. Vai só girar aqui e aqui não. Aqui não vai picar. Aqui. 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 E agora é só ser feliz. Eu vou pisar bem fundo e ela para sozinha. Então, agora é só ser feliz. Eu vou pisar fundo e ela vai parar sozinha. Por causa que aqui tem essa pecinha que vai isolar. Que vai segurar quando ela estiver bem cheia. Olha só. Olha só. Olha só. Eu continuo pisando fundo e ela não está mais girando. Está cheia a nossa bobina, pronta para costurar. Para tirar, é fazer o mesmo caminho inversamente. Puxa aqui. Corta. Lembra que aqui no item 2 a gente precisa tirar. Porque esta bolinha é só para encher a bobina. E aí, nós vamos passar a linha de novo. Aí, tem que treinar de novo. Vamos fazer todo aquele passo a passo. Faz a volta por baixo. Por cima. Passa no estica-fio. Passa no espiral. E enfia a linha na agulha. Lembra que, para voltar a costurar, eu agora preciso desapertar aquele botão que eu isolei o movimento da agulha. Que é aqui no volante. Vai dar um clack. Está pronto. E agora tem o próximo passo. E último. Que a gente vai colocar a bobina no lugarzinho dela. Temos duas maneiras de colocar a bobina na caixa. Uma está certa e a outra está errada. Como é que a gente sabe qual é qual? Eu posso colocar ela ou assim. Ou assim. Assim, eu sempre ensino para as crianças aqui. Que ela está formando um número 9. Está vendo? O 9 não está certo. Para eu colocar ela. Eu tenho que imaginar que eu estou olhando ela assim. Quando eu colocar ela na caixinha, ela está formando o 9. Não façam assim. Tem que ser formando a letra P. Ou o 9 espelhado. É a letra P de pronto para costurar. Então, largo ela lá. Fico segurando uma pontinha. Aí, não é simplesmente eu largar ela aqui. Porque assim a linha da bobina está toda frouxa. Eu preciso fazer um... Eu tenho que contornar ela no ferrinho. Tem um ferrinho aqui. Bem em volta da caixa de bobina. E ele tem um dentinho. Um vazadinho. Eu vou segurar com o meu dedo indicador. Para que ela não fique girando. Seguro ali. E aí, eu passo... E deixo a linha lá para trás. Essa é a posição certa. Aí, eu posso fechar a minha chapa corrediça. Ou gavetinha, como eu gosto de chamar para as crianças. Mas eu vou deixá-la aberta para ver agora o próximo passo. Que é o último para a gente deixar a máquina pronta para costurar. O último passo para deixar a máquina 100% pronta. É fazer uma pescaria. Por que pescaria? Porque eu preciso que esta linha que está embaixo saia... Eu vou tirar o calcador aqui só para conseguir ver. Preciso que ela saia nesse buraco. Só que é humanamente impossível. Eu vim aqui com a minha mão... Nem se eu tivesse uma agulha curva eu ia conseguir fazer isso. Então, tem um jeito de fazer essa pescaria. Presta atenção. Eu vou segurar com a minha mão esquerda a linha de cima. A linha que está na agulha. Com a minha mão direita, eu vou mexer no volante. E vou fazer a agulha mergulhar. E ela vai... Está vendo aqui? Ela já está começando a dar a laçada. Ela está indo pescar a linha da bobina. Surgiu lá em cima. E aí eu vou pegar uma tesoura. Qualquer coisa que tenha melhor acesso. E está pronto. Aqui eu tirei o meu calcador só para tu visualizar. Mas não é necessário. Necessário, tá? Posso fechar a minha chapa corrediça ou gavetinha. E a linha da agulha, a posição correta é passar por baixo do calcador. E agora é só ser feliz. A máquina está preparada e pronta. Possíveis erros que podem vir a acontecer na hora de fazer essa pescaria. A pescaria da linha de baixo. Às vezes a gente gira, gira, gira aqui o volante da máquina. E vê que a linha não está sendo pescada. Isso ocorre porque o lado, o sentido do giro está errado. Como é que a gente faz para gravar o jeito certo? A gente tem que pensar assim. Eu quero que a linha venha para cima. Então, ó. Eu faço assim com a mão, ó. É vem, vem. Eu quero que a linha suba. Então, é assim que eu preciso girar. Ó, se eu girar, eu vejo perfeitamente que a linha está indo lá fazer a pescaria. Se eu fizer para o outro lado, ela não pesca. Ela realmente não vai funcionar. Então, pensa sempre no vem. E tenta te policiar para deixar sempre esse movimento assim. Sempre que tu precisar girar o volante, vai ser assim. Neste sentido. No vem. Aí, tu não esquece.